Olá crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha. Vamos fechar o nosso olhinho e agradecer ao Papai do Céu por tudo de bom que ele nos dá. Obrigado Papai do Céu pela minha família, por cuidar do meu papai, da minha mamãe, do meu vovô, da minha vovó e cuidar das crianças do mundo inteiro. Amém! Muito bem crianças, vamos lá para a nossa chamadinha? Quero ver se estão todos aí para responder presente, tá bom? Agatha, Antonella, Breno, Enzo Leal, Enzo Costa, Danilo, Felipe Bellini, Gabriel, Henrique, Helena, Henrique, Heitor, Igor, Laís, Lourenço Gomes, Manuela de Paula, Manuela Vieira, Manuela, Manuela Lobo, Maria Clara Samara, Maria Clara Antunes, Maria Eduarda, Melissa e Nicolas. Muito bem, estão todos aí? Então vamos lá. Olha, hoje a Proleide vai contar para vocês uma parlenda. Quem sabe o que significa parlenda? Parlenda são ritmos infantis, ritmos do nosso folclore brasileiro. A Proleide já trabalhou algumas parlendas aqui na escola com vocês, como Corre Botia, Pato Ganso. Hoje, como nós não temos como fazer essa brincadeira aqui? Então, a Proleide vai ler uma parlenda para vocês. Prestem atenção, tá bom? Vamos lá? Prestem atenção que depois vocês vão fazer uma tipidade. Cadê? Cadê o gato? O gato foi pro mato. E cadê o mato? O fogo queimou. E cadê o fogo? A água apagou. E cadê a água? O boi bebeu. E cadê o boi? Está amassando trigo. Mas cadê o trigo? A galinha comeu. E cadê a galinha? Está botando o ovos? Está botando ovos. E cadê os ovos? Os ovos caíram. Os ovos quebraram. Quebrou. Gostaram dessa parlenda? De que que essa parlenda fala? Fala do torcinho, fala do gato, do mato, da água, do fogo, da galinha. Eu quero que vocês façam um lindo desenho dessa parlenda. Vocês tentam lembrar qualquer coisa. Peça para a mamãe repetir a parlenda para vocês. Vocês podem fazer o desenho ou uma colagem. Se for o desenho, coloco o nome de cada animalzinho ou cada bichinho que vocês desenharam. Combinado? Por hoje é só. Um grande beijo. Tchau, tchau.